Fala galera Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui Algumas pessoas me pediu Para estar mostrando como está o pé de jaca rosa Aqui do sítio Eu vou estar fazendo um video Vou estar mostrando para vocês Como ele está atualmente Fazendo aqui uma atualização Do desenvolvimento dele Eu fiz aqui galera uma poda de rebaixamento Nele Arqueei todos os galhos Que estavam subindo para cima Vocês podem ver aqui Inclusive vocês podem ver Que já está na hora de fazer de novo O arqueamento dos galhos Já está subindo de novo galera Já que ela tem essa característica De subir não tem jeito Mas eu fiz uma poda Muito bem feita aqui Abri ele por dentro E Arqueei todos aqueles galhos Que estavam subindo na ponteira Eu cortei A ponteira dele foi cortada Vocês podem ver A característica da jacua Aquele galho ali Que foi cortado Eu arqueei ele para baixo Ele já está subindo de novo Daqui uns dias Tem que fazer esse procedimento novamente Eu fiz na planta todinho Eu fiz na planta todinha isso aqui Para não deixar ela subir Lá em cima Não sei se o sol vai dar Para deixar vocês verem Mas tem um galho lá Que já curvou para cima Já está subindo de novo Logo logo eu vou ter que vir aqui E fazer esse procedimento novamente Para não deixar subir gente Os galhos ficarem baixos Fácil de colher os frutos Eu acredito gente Que é bem provável Que esse ano ele comece a produzir Agora em agosto Muito provavelmente Vai começar a dar as primeiras jaquinhas Está bem grande Uma planta já bem forte Muito bonita Está sendo muito bem conduzida Baixinha Não vou deixar crescer Vou manter ela baixinha Para a gente colher os frutos Não precisar de ficar subindo No pé de jaca Para colher frutos gente Está muito bonita mesmo Sempre Soltando folhas Folhinhas novas Para quem nunca viu A jaca rosa E ela tem as características As nervuras por baixo É meio rosa Não adianta plantar de semente Tá galera De semente Muito provavelmente É muito difícil Dar essa jaca aqui Tem que ser feito mudas Por enxertia Não tem jeito Mais adiante Eu vou estar fazendo Uma nova poda nela Tirando esses galhinhos Mais finos aí do meio E cortando aqueles galhos Que vão para cima A cada cinco meses Mais ou menos Tem que ser feito Esse manejo Senão ela acaba crescendo muito Depois fica difícil Muito ruim Ficar subindo em pé de jaca Para colher fruta Está aí pessoal A planta está muito bonita Se desenvolvendo muito bem O tronco lá embaixo Já está bem grosso Muito vigorosa Cheia de vida Aqui do lado tem as outras Jaqueiras duras Que eu plantei Já está na hora De fazer uma poda No ponteiro Aqui Para ela não subir Isso aqui é uma jaca dura Muito boa Grande Muito gostosa Isso aqui foi feito Por garfagem de topo Em fenda cheia O certo é vir aqui Cortar a ponteira dela Para forçar esses ramos A crescer para a lateral E é isso gente Fiquem com Deus Curtam o vídeo Não se esqueçam De inscrever no canal Quem ainda não for inscrito E que Deus nosso Pai Continue nos abençoando E até o próximo vídeo Se Deus permitir Eu creio que ele vai Permitir